Hoje, trazemos mais um vídeo pro canal. Um vídeo que tá saindo vídeo, né? Toda segunda-feira. A gente tá fazendo aí as reviews, tá fazendo conteúdo legal pra vocês. Mas, Bê, não tem como fazer só review, né? Fica um negócio um pouco monótono. A review é legal, mas o que a gente pode trazer de novo, Bê? Mano, a gente pode trazer um desafio, né não? Desafio é legal, mas só desafio por desafio ou a gente vai apanhar? É, óbvio que tem que ter uma puniçãozinha, né? Óbvio que a gente vai apanhar. Mas, Bê, a gente vai apanhar sozinho? Não, não. Com o que a gente vai apanhar, Bê? Com quem? Com quem? Fala, galerinha! Vai participar de mais um desafio? É isso, gente. Bom, hoje, no caso, no vídeo de hoje, a gente trouxe aqui o nosso amigo Vinão, conhecido aí pela galera. Um cara que a gente, vai, curte muito. A gente tá muito feliz que ele resolveu participar aqui com a gente. E o vídeo de hoje, como a gente falou, vai ser um desafio. E, claro, um desafio diferente. A gente trouxe aí o Burge Box, trouxe o troca ou não troca. E a gente vai continuar nos desafios narguilísticos da vida, porque o nosso canal é disso. E hoje nós vamos fazer um mix às cegas. Rapidão, eu só queria lembrar como vai ter punição nesse vídeo. A gente trouxe logo ele, porque é o tamanho da mão do desgraçado. Ele é conhecido dos rolês por conta de ser um pouco agressivo. Mentira, mentira, meu. Sem calúnia. Você vai ver. Se ele ganhar, a gente tá ferrado. Então, o que vai acontecer aqui? Vai ser um mix às cegas. O que seria um mix às cegas? Um mix às cegas vai funcionar da seguinte maneira. Cada um vai fazer um host. Um host composto por três essências. Os outros vão estar, tipo, escondidinhos lá na cozinha, não vão escutar o que a gente tá falando. E vão ter que adivinhar só fumando. Cada um vai adivinhar o de uma pessoa. Então, por exemplo, eu vou passar o meu pro B, o B vai passar o dele pro Vinão e o Vinão vai passar o dele pra mim. Vão ser três nargas, três host e três mix, no caso. E cada um vai fumar. Pode acertar a essência e pode acertar também a marca. Mas a marca só depois da essência. Porque não vale ficar chutando as marcas que a gente já teve. Tem que acertar o sabor. Se acertar o sabor e a marca junto, ganha o nome da essência, ganha dois pontos. E aí a gente vai ver quem vai apanhando no final do vídeo. Fazer assim, ó. Primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado. Vamos fazer três colocações. O terceiro colocado vai levar duas chineladas e o segundo colocado vai levar uma chinelada só. Zé Linho 1, Zé Linho 1, Zé Linho 1. Eu sou o primeiro. Pá. Inca. Yes, sou o segundo. Então vamos lá. Já vou postar no vídeo. Bom, como vocês viram, eu fui o primeiro lá, cheirou no Joc em Po, doidão, pra escolher o mix. Isso daqui é Tangier's Red Tea, que é tipo um chá vermelho. Ela não tem um gosto muito característico. Então eu vou colocar ela justamente porque eles não vão acertar isso daqui de jeito nenhum. Eu vou colocar uma Cisalpes, né? Eu vou colocar Coco Lime da Alphacama. Pronto, eu terminei aqui o Roche. Como eu falei, eu coloquei três essências. Mano, são muito diferentes mesmo. Tem uma Zomo, uma Alphacama, uma Tangier's, um tabaco preto, bem picotado. Deve ficar um mix até bom. Não deve ficar um mix ruim de ser fumado. Eu não quero foder os amiguinhos dessa maneira. Mas eu coloquei essências realmente muito difíceis de se definir o gosto. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma bagunçada aqui. Porque o Vinão, ele tinha arrumado isso tudo. Então vai ficar muito fácil se eu jogar uma essência aqui. Eles vão saber qual que eu peguei. Então eu vou pegar. Vou dar uma bagunçada aqui. É isso. E eu tenho que dar uma limpada também. Porque se eles tirarem essa essência que eu deixei aqui. Pode ser que eles desculham. Então, eu vou, eu tenho que brindar. Então eu dei uma limpada. Deixa eu ir lá. Para baralhar as tanginhas. Top aqui embaralhado. Deixa eu ver se eu abri isso daqui. Vou deixar isso assim também. Para dar aquela confundida. E é isso. É isso que estamos para hoje. Eu só espero que eles não lembrem que a Coco Lime estava fechada. Porque a Coco Lime estava fechada. E aí vai ser... Paia. Para vocês lembrarem. Porque aí vai ser muito fácil. Deixa eu pegar só. No meu plástico também na pia. Faca também. Para eu ter para... Acho que está tudo pronto. Vou deixar bem assim. Eles vão até achar que eu peguei essa essência aqui. Escuta o que eu estou falando. Isso daqui é... Até é parecida. É Peach. Peach Ice Tea. Então é um chá também. Então vocês podem se confundir com isso. Então é isso, gente. Fiz aqui meu mix. Vai trocar agora para o B, para o Vinanda. Então é isso. Valeu, galerinha. Até a continuação do vídeo. Bom, não vou enrolar muito não. Porque eu não sou igual o meu parceiro, né? Que fala, 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 fala. Então vamos começar aqui. Espera aí. Eu acho que é Orange Soda. WM. Novo sabor aí da linha Stars, da Zoma. Terminei aqui. Eu fiz Zoma WM, Zoma Splash Cola e fiz Tangier's Orange Soda. Vamos ver se eles vão acertar. Fala, galerinha. Agora vamos ver o que a gente vai fazer aqui para eles. Então eu gosto de combinação aqui, ó. A de Guaraná, o Cocô com Limão. É, vai ser essas três aqui, ó. Fire, da Naya, a nova linha. A Cocô Lemon. E a Energy Fruits, que é a de Guaraná. Então é isso, produção. Vamos fazer aqui, preparar o rotezinho. Oi, produção. Terminado aqui. Concluído. Concluído. Com sucesso? Sim, senhora. Puta mocha. Colocamos os rochas, né? Não estamos com os nossos rochas. Não sei se vocês lembram qual rocha fez cada um. Esse daqui eu estou com o do Vinão. O B está com o meu e o Vinão está com o do B. A gente vai agora filmar e a gente vai vendo aqui quem vai acertar essa parada. Começamos aqui a filmar. Eu tinha falado antes do vídeo que tinha que ter uma Tangier's cada rocha. Eu tenho quase certeza que eu falei. Se eu não falei, vocês vão estar vendo o vídeo aí, eu fumo merda. Mas eu acho que eu tinha falado. Só que o Vinão acabou não colocando. Tudo bem, é um night que eu estou fumando. É bom que eu já sei que não tem Tangier's. Eu tenho vantagem, mas é também porque eu ia chupar uma Tangier's aqui de graça. Vinão, você colocou Coco Lime da Alphacama? Sim. Tem a GUN? 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 Não tem GUN. Mas ele está falando do meu rote. O que você sabe disso? Ah, eu sei o Rote Chapey. É, não, não tem. Não, não tem. Não tem. Jurado, não tem GUN. Então no meu tem GUN eu vou ler, porque não tinha nada. No meu também não. Menos uma e seis, você amém. Mas olha, cada um vai ter cinco chutes, beleza? Cada um vai ter cinco chutes, porque senão a gente fica chutando até amanhã da passagem. Cinco chutes. Cinco chutes. Vai, já foi um chute de cara? Não, eu não falo. Não, eu não falo. É, vale. Pêssico da Tangier's? Não. Merda. The Barge Love Night? Não. Fire, Danau? Danai. Danai? Não. Tem Welsh King? Não. Merda. Isso aqui tem The Barge, Cactus, Misericórdia? Não. Vou perguntar com curiosidade, tá fora. Tem Bumperi? Não. Não? Não tinha perguntado no começo? Não. Não. Ok, o B usou três chutes, né? É o três. Isso, agora falta mais um B. Tem a Forest? Malagascar Forest? Forest? Não. Não, 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 não. Mas é o meu Roche, velho. Verdade. Não tem. É o que eu perdi, cara. Caraca, eu nem sei do B, tá ligado? É, ele tá chutando aí. Eu fico falando, mano, é o B do Roche, mano. Tem Red Tears. Cuidado. Cuidado. Yes! Red Tears da Dr. Gears, dois pontos. Nice! Já tô dois pontos. O Chata da Dr. Gears? Não. Não tem O Chata da Dr. Gears. Tem Night Fire. Tem Night Fire. Eu tenho mais um chute. Eu só tenho mais um chute, meu Deus. É, só tá escutando a UB, assim, no lugar. Renato, você tem duas chances. Tem O Chata da Black Lava? Não. 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 Era o Homem de Soda. Era o Homem de Soda. Yes! Mas acabou, ficou muito longo. A minha... Já foi? A sua era Red Tears. É... Coco Lime, da Olfata. Coco Lime. E... Suis Alpes, mano. Eu pensei em falar Suis Alpes, mas Suis Alpes não tava tão. A sua tinha... Orange Soda da Dr. Gears. WM da Zomo. Splash Tola. Ah... Eu botei Splash Tola também. Tem Mr. Pepper da... Não! Não! Energy Fruits da Zomo. Agora a Nazinha. Eu sabia... Não sabia, mas tipo, eu sabia que tinha algo doce. Eu não sabia nunca, velho. Mas tem algo doce. Então... Eu vou dar... Uma sinola do Vinão. Não. Uma só. É... Cada um dá uma. 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 São dois pontos. Mas nada mais justo que cada um dá uma. Caralho! Olha a Ryder, velho! Nossa, mano! Nossa! Abre a mão. Meu pai amado. Um... Dois... Três... Ai! Ai! Você só não acertou, Bernardo. Eu não acertei, mas eu fiquei muito enxante com isso. Ele tá uma porra. Pleno! Olha a cara dele. Pleno! Olha o tamanho do menino. Olha o tamanho do menino. É óbvio que não vai pro ele. Imagina... Imagina se ele tivesse... Ei! De novo, Bernardo? Eu sempre dou a chinelada. Eu só tô me fudendo, né? Porra desse cara. Eu vou pedir demissão. Puxa. Puxa e eu vou dar a chinelada. Vem com o dedo! Aliviador! Aliviador! É que ele tá parecendo o Cristiano Ronaldo. Dá dois papos pra trás... Caralho! Caralho, velho! Para de chorar, Bernardo. Tá bom, Morrato? Caralho! Eu sou um fudido agora. Caralho, velho! Relaxa. É a mão esquerda. A não ser que você tire o dedo. Nota! É... Gostaria de parabenizá-lo, Guilherme, que fez o... Muito bom. É, o melhor... Merece dar uma chinelada em cada um. Assumo! Merece estar na produção! A produção vai tomar a chinelada também. Pode ir, produção? Ai... Nossa! Au! Bom, né? Gente! Tem que terminar o vídeo de algum lugar, né? É... Não foi isso aí, entendeu? Eu tô cansado de tomar a chinelada nesse canal. Eu acho que assim, o próximo desafio a gente pode fazer o concurso pra eu ganhar e retribuir. Então, se eu ganhar o próximo desafio, você tá ferrado, velho. O vídeo foi isso. É... Mais um desafio aí pro canal. Um vídeo diferente. Descontraído. É... Eu tô colocando, vai direto, nos nossos stories. É... Espaço pra vocês fazerem perguntas pra gente, porque a gente quer trazer um RB Responde. Mas também espaço pra vocês mandarem desafios. Porque nem de canal vive review. É isso. E aí... Trouxemos... Trouxemos o Vinão. É... Que é um cara que a gente gosta bastante. Espero que vocês tenham gostado da participação. Se quiser aparecer, deixe aí no comentário que eu quero aparecer. Você pode aparecer aqui também com nós. É... Só mandar lá um direct pra gente. Então o vídeo vai ficando por aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram tanto da participação do Vinão, tanto do desafio, tá tudo bem se fudendo. Eu sei que vocês adoram isso. Deixa o like. Se inscreve no canal, mano. É isso que eu tô nesse canal, rapaziada. Pra alegrar vocês com o meu sofrimento. Mas pra alegrar o dia de vocês, a semana de vocês, bota o sininho aí pra vocês serem notificados quando chegar um novo vídeo. Se inscreve no canal. Segue lá no Instagram. Não esquece o joinha do vídeo. Joinha do vídeo. Vê os últimos vídeos. Então é isso, rapaziada. Tamo junto demais. Obrigado pelo acompanhamento aí do... E é isso. E é isso aí, galera. Tchau. Tchau.